Oi gente, bom, tudo bom? Hoje eu vim trazer um tutorial pra vocês, tá bom? Bom, digamos que é um tutorial para army pobres, k-pobres né, no caso, porque envolve todo o k-pop em geral. Então, é o seguinte, eu vou ensinar vocês a como fazer um moletom, blusa, qualquer coisa que você quiser, entendeu? No sentido de, assim, roupa, mas eu acho que também tá pra fazer em tênis, bom, não vou afirmar nada né, porque eu nunca tentei. Mas enfim, sem enrolações eu vou ensinar vocês a fazer essas roupas que estão aparecendo aí na tela, tá bom? E olha, pra quem não quer gastar dinheiro, entendeu, comprando coisa muito cara, eu aconselho, é muito legal. E tipo assim, o tempo que você passa fazendo tudo é muito, pra mim é legal, eu acho divertido fazer. Então, bora lá. Primeira coisa, você vai precisar de tesoura, pincel, tintas de tecido, bom, estilete pra recortar, sabe, as coisinhas tudo certinho no papel. E eu aconselho vocês a recortarem no papel e, não, peraí, vocês desenham no papel e depois recortem por cima de um papelão, sabe, aquelas caixas velhas de papelão? Ou qualquer coisa de papelão que vocês tenham aí, né, e façam o molde no papelão, fica bem melhor. E tipo, o papel, quando você vai tentar segurar ele, ele é meio molinho, né, então qualquer coisinha tinta já escorre por ele e acaba manchando sua roupa, como aconteceu já comigo. E o papelão, ele segura mais, entendeu? Então, eu acho melhor fazer assim. Mas como eu não tinha, eu simplesmente peguei e fiz com papel mesmo, mas é o que eu aconselho, tá bom? Agora, vamos lá. Se faltar alguma coisa, no meio do vídeo eu falo, tá bom? Bom, agora eu vou ensinar a vocês. Bom, praticamente, tecnicamente, você vai ver uma blusa assim. Pega uma blusa que você, sabe, nunca usou porque você fala, ah, ela é muito sem graça e vamos começar por ela, tá bom? Eu peguei um short, um jeans, um moletom e uma, acho que, é, uma blusa de frio, só que ela, tipo, Ah, tá a foto aí, né? E eu vou fazer o desenho nelas, tá bom? Bom, eu comecei recortando, recortando não, desenhando os desenhos que eu queria em cada uma. Na blusa de frio eu coloquei o símbolo do EXO, porque é uma blusa que, tipo, é, eu não preciso explicar, né? Enfim. No short eu coloquei do BTS, porque eu não tenho nada de K-pop short nenhum, Então eu coloquei do BTS mesmo. E a jaqueta eu achei legal do GOT7, porque eu ainda não tenho nada do GOT, então eu gostei de fazer, foi legal. E, bom, vocês vão desenhar no papel, se quiser passem pro papelão. Depois vão recortar com estilete, com cuidado, tá bom? Se você for menor de idade, pelo amor de Deus, chama seu pai e sua mãe pra te ajudar, tá bom? E, tá. O próximo passo é você posicionar aonde você quer, na sua blusa, jaqueta, ou seja lá o que for. E tu vai pegar ou um pincel, ah, ou pode ser uma esponja. Sabe aquelas esponjas de lavar cozinha? Então, você corta um pedaço dela e molha na tinta e vai passando, entendeu? Eu acho bem mais legal assim, porque a tinta pega mais fácil. Quando você passa no pincel, fica aquela camada enorme de tinta, acaba ficando muito tinta no lugar só e fica meio feio. Entendeu? Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, entendeu? Agora vai passar um mini tutorial do que eu fiz, porque não deu pra gravar direito, porque sozinha não dá, tá bom? Eu acho que vocês tenham entendido mais ou menos, entendeu? Eu acho que vocês tenham entendido mais, 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 entendeu? Eu sei que sou forte, com poder awou, acredito que sou ótimo. Eu deixo minha paixão sair, eu sou um sonho, sonho. Minha olhos vão aparecer, algum tipo de preocupação, um pouco azul como a chuva. Uma história de sonho, eu sou face-to-face. Eu preciso minha alma, eu sou um sonho, eu sou um sonho. Eu sou um sonho, sonho. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try. I need my soul to scream out. Dreamer, dreamer, dreamer. Dreamer, dreamer, dreamer. Dreamer, dreamer, dreamer. Eu só queria dizer que eu já fiz vários moletons com essa técnica, tá bom? Que eu aprendi na internet. Eu acho bem legal e tipo, se você quer andar na moda, mas não quer gastar dinheiro tanto, né? Porque gastar 5, 10, talvez 20 reais você vai gastar. Mas não é tanto comparada a 100, 200 reais, que custa normalmente uma roupa de K-pop, né? Porque o coisa cara, tá bom? É muito caro, velho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se o vídeo ficou ruim, me perdoem. Eu tô fazendo isso aqui de madrugada. E já tem faculdade, tem coisa pra fazer trabalho pra amanhã. Eu tô me matando aqui, mas eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês porque eu amo vocês, tá bom? E, ah, boa sorte fazendo seus looks aí, tá? Vocês vão arrasar, eu tenho certeza. E se quiserem me mandar fotos, meu Instagram é esse aqui, tá bom? Eu quero muito ver. Se alguém fez, comenta aqui embaixo no YouTube. Que aí eu vou lá no Insta e vejo se você fez. E aí eu vejo a sua fotinha. Ou manda vídeo, sei lá, faz alguma coisa. Se tiver bastante gente que fez, eu faço até um react. Mas eu acho que não vai ter muita gente que vai fazer, né? Mas enfim, né, gente? Muito obrigada por assistir, tá bom? Eu amo todos vocês. Um beijão. E até o próximo vídeo. Ó. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.